Olá, você que clicou e agora está assistindo esse vídeo, eu sou o Nex, e esse é o quarto episódio da nossa série Minecraft. Eu já tinha começado a gravar esse episódio há, tipo, eu já tinha feito 10 minutos do episódio. Eu já tinha pegado madeira, já tinha formado a minha farm, já estava procurando um lugar para minerar, já tinha feito mais coisas de ferro, tipo, armadura, uns itens, e aí eu perdi o vídeo. Tipo, eu estava gravando e sem querer parei, sem querer sair, tipo, cliquei no botão, não sei como eu cliquei no botão de parar a gravação, fiquei bem triste, porque estava meio legal, mas vamos começar de novo. Então, eu estou mais organizado, né, eu estava decidindo, né, tipo, eu estava cortado, eu estava decidindo onde é que eu ia minerar, e aí eu não estava pensando em minerar uma caverna, na ravina, assim, né, porque é mais fácil de encontrar aí, tem essas coisas, mas, quem me acompanha já, né, nos últimos vídeos, né, eu tenho medo. Tipo, lá no primeiro episódio, eu tinha falado, tipo, eu achei o que até o terceiro episódio, eu achei, eu achei, eu achei, carvão e, carvão e, carvão e, ferro, isso, porque eu tenho um certo problema, com medo de minerar em cavernas, creepers e, esqueletos, creepers e esqueletos, principalmente. Então, eu vou, então, eu vou fazer o meu próprio túnel, então, eu vou dar um corte, quando eu começar já a fazer o túnel. Pessoal, eu já comecei a fazer o túnel aqui, eu já tinha começado a fazer ele, só que, hum, eu sem querer, ou como eu tinha começado a fazer aqui, só que eu caí no buraco de outra caverna, tipo, que eu já tinha explorado no episódio passado, então, daí, meu Deus, daí, eu comecei a escavar em outro lugar, e, então, eu vou, então, eu vou continuar o vídeo aqui, pra, né, minerar, eu vou minerar aqui rapidinho, né, piscadinha, tomara que eu não encontre ainda uma caverna, pra, pra ir, né, opa, carvão, primeiro minerar. Nossa senhora, eu nunca pago esse carvão. Diz que, às vezes, eu gosto de ignorar o próprio carvão, só que é muito importante em nossas vidas. Eita, tá ficando, a noite, acho que eu vou subir, né, já pra dormir, porque tem chance de um, sei lá, um esforço aí da caverna, tá cheio, tá cheio, tá noite, cheio de monstro, ou, só um monstro que tá dentro lá, então, faço o máximo possível pra eu não encontrar com os monstros. Quando eu sinto é mais evoluído na série, né, tipo, tiver já, sei lá, sonho, coisas gigantes, é, coisas atrativas, né, como o carro, sarão, assim, tipo, até agora não tem nem carro. É, eu vou... Eu vou arrumar a situação aqui, né, pra localizar, né, aqui, né, aqui, somar, aqui, assim, daí eu tô pensando, né, como a gente chegar, sei lá, assim, assim, Depende de quando tiver melhor, né, no Minecraft, já tivemos muito mais coisa nesse mundo e, sei lá, uma meta de inscritos, sei lá, 100 inscritos, 200 inscritos, assim, Aí eu disponibilizo, eu disponibilizo o meu mapa para quem, né, quer jogar, né, né, só que, tipo, assim, bem depois, vai demorar, tipo, sei lá, umas... Vai demorar meses, né, anos, talvez até anos, né, porque eu não tô postando vídeo com muita frequência. Eu não sei editar, aí, eu tenho que aprender a editar, essas coisas daí, se eu gostar muito vídeo, assim, bem, não saber editar, não tá meio, assim, bem. Meu Deus do céu. Carvalho. Eu vou deixar pra depois, Carvalho. Quando eu já estiver mais profundo, eu volto com o vídeo, porque ele já tá com uns quase sete minutos, então, já volto com vocês. Então, quando eu voltar, eu já volto lá embaixo a mão, já, pelo menos, já catando uns... Então, assim, então, fui! Pessoal, eu voltei aqui com vocês, que eu já mirei, eu tinha acabado de parar, agora, acho que não faz nem uns dois minutos, sei, ficou parei de gravar, já deu um corte aqui, né. Agora, eu já achei ouro, eu já achei ouro e redstone, que maravilha. Agora, agora que lançou um ponto 16, finalmente, tipo, antes do ouro, as pessoas achavam, nossa, que droga, ouro! Agora, tipo, o ouro ficava, tipo, nossa, porque eu tô no Minecraft, tem menor importância, agora, tipo, as pessoas ficam, tipo, ouro! Ouro, 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 ouro! Agora, tipo, o ferro. Ele, ele vai dar ferro aqui. Pessoal, já volto quando achar mais um minério Nossa, pessoal Nem parece que eu acabei tanto Mas eu já cheguei na bedrock Então, acho que deve ser Aqui uma camada trezinha Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Acho que eu vou começar a minerar mais ou menos aqui Reto, né? Por causa que eu não... Mentira! Pessoal, já tô aqui no quarto episódio E achei diamante Já achei um diamante, dois, três, quatro diamantes, pessoal Já tô muito feliz Por causa que Por causa que eu não tava fazendo quase nada Dos episódios, tipo, não tava Tava bem ruim, tipo Tava bem... Não tava fazendo... Minerava o quê? Ferro, carbono Papo azul e ferro e... Nossa, isso... Literalmente, isso aqui é o melhor episódio de todos Até dos que eu gravei e perdi Nossa, o lugar que eu tô acabando é sagrado Quebrei... Fiquei... Acho que eu vou... Ficava um, dois, três Peguei lá Quebrei uns dois, três blocos Tipo, eu já ia pra lá Mas gente, só de diamante rapidão Então... Pensei, né? Pela caixa de diamante rapidão Quebrei uns dois blocos Cheio de diamante Deixa eu pegar mais aqui Vou deixar um pouco pra trás Porque ainda nesses primeiros episódios Eu não vou mexer muito com Redstone Eu vou pegar mais esses aqui Que não atrapalha a rota Fiz mais umas picaretas, né? Porque eu tinha acabado Aqui 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 Carvão Pela um pouco Não vou minerar mais um pouco Né? Mas... Cortei bastante na parte que eu tava minerando escadinha Porque minerando escadinha não tinha muita novidade, né? Porque eu ia passar lá Nessa camada lá Só nas camadas, tipo Cinquenta Nessa camada cinquenta Quarenta Não tem nada de mais Só tem mais ferro e carvão Nessas camadas Então bem... Ficaria chato Obrigado Aqui 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 Nossa O mouse Deu uma bugada Deu um corte Rápido Aqui Pra... Voltei aqui Pessoal Tinha dado Não Vou fazer uma coisa rapidão Então Voltei aqui Nossa Tem bastante ferro aqui Próximo episódio Já vai ter tudo ferro Já vai ter a sua viseira Vai ser mais difícil Eu morrer igual lá no segundo Porque no segundo episódio Ainda tava, tipo Tinha uma caverna Uma caverna perigosa E não tava muito equipado Tava com medo Então Acho que agora A partir de... Eita A partir de agora Não é melhor Ser muito Isso Aqui Eu quero mais diamante Mais diamante 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 Eita, já acabou a minha picareta, olha, quatro diamantes, tudo dentro aqui. Como trollar seu amigo no Minecraft? Olha só, achei, meu amigo, olha só, achei quatro diamantes. Quer pegar pra fazer uma picareta ou uma espada pra nós? Os amigos dele, dele, ele fala, claro. Chega lá com, tipo, o que ele fala? Faz alguma coisa, dele, tipo, no ele vai, tipo, no. É só as vezes que encontra o diamante dele. Claro, dele, no outro, chega lá com uma bota de diamante. Com duas inchadas, uma inchada e duas passas. Estou bem feliz nessa mineração também, por causa que não tem muito... Não tem caverna, tipo, em todos os outros, apesar disso que eu tentava minerar, tinha caverna. E o que foi que aconteceu agora? Achei uma... Nossa... My God... Diamante, 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 diamante. Cara, eu espero muito pra eu ter um esqueleto aqui. costuma ter bastante móvel, acho que nessas provas acho que mais chuchou, tipo, caiu lá de cima tô gelado aqui ok, deixa eu pegar pedra aqui fazer a primeira pontinha mais perigosa eu ia só falar de que não tava achando caverna essa mineração lá achei caverna, pelo menos tem diamante eu acho que posso pegar diamante e eu vou finalizar o episódio já tá conseguindo eu vou dar um corte até chegar naquele diamante pessoal, eu não acredito eu chegando lá perto de diamante eu não sabia que eu só tava chegando só tava cavando pelo lado eu lá não sabia, eu fui olhar e tava bem perto eu tava quase do lado de diamante e eu caí na lava eu fui entrar, eu fui entrar no criativo pra pegar meus itens de novo só pra só pra não aparecer um diamante nossa, eu tô triste eu perdi tudo que eu tinha nossa ai, nossa eu perdi quatro diamantes quatro, mano eu tô muito triste ai, eu não acredito né né né